Salve galera, tranquilão, aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de Kimetsu E bom, é o seguinte, hoje a gente chamou um Slayer novo aqui, tá ali em cima, ó lá E aí Drank, cadê o Khan? 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 Oi? Calma aí, ah tá aqui dentro, tá dentro da casinha aí, beleza Ô Drank, vem cá, a gente chamou e tal, ajudou você a upar e os caras, oxi Oxi, tem uns ênits aqui? Oxi, tá lotado de... Eu tenho uma missão que eu tenho que matar ele, você viu? Não, eu tenho uma missão que eu tenho que matar ele, você viu? Tá meio um povo aqui, tá tendo uma reunião aqui dentro, você sabe, tá ligado? Meu Deus, véi Ô, Zé, a gente matar todo mundo... Nossa, calma aí Tá, vou começar, vou começar Nossa, começou a guerra Beleza, ativei na Demomark Beleza, começou, nossa, agora vai comer um PVP muito nervoso aqui, véi Ô, o foda, o foda... Ah, vai pra merda O foda é que eu não consigo acertar minha inspiração neles, mano É porque tem que... Tá ligado aquele bagulho que a gente usou pra PVP? Aham Tem que ativar a prática Até neles? Aham, porque eles estão do mesmo time que a gente Pronto, agora sim, ó, eu recomendo pra vocês... Ah, não, Grant, você não fez isso Ah, você não meteu dessa, né, mano? Ah, a gente mal te chamou, mano, você já me colocou um PVP aqui no meio Meu Deus, não, Phil, não... Não, eu não consigo acertar ele, não Ah Não dá dano, não Não dá dano, não Ele tá mandando Fui eu Ali foi um pouco eu Pô, véi, que merda, mano Ah, então a gente não consegue acertar minha inspiração nunca, véi Eu nunca vou conseguir completar ainda uma missão, mano O que é que é a missão? Matar todos os Nashiros Não, dá pra matar Dá, dá sim, dá Beleza Ah, dá, ai Dá, dá sim, dá, dá Confia O foda é que destruiu tudo aqui agora, né, mano Você matou? Não Cadê ele? Ah, tá Cara, ele é muito forte Nossa Beleza Beleza Ele é muito forte Eu, cara, não tenho como matar, não, mano Ah, mas é... Mas é muito injusto esse bagulho, mano Como que a gente mata ele se a gente não pode usar a merda da respiração? E ele pode? É mó injusto, mano Aceita as palavras de Mussan e se torne o demônio junto comigo A gente matou Nid de boa, mano É, gente Ó, porque, ó É, então Porque, ó A minha outra conquista é Matar um Demonsler Corpse Ou uma batalha de sangue Só que aí é se eu funcioni, tá ligado? Falar a verdade, a gente já zerou tudo o que teria de rastra, né, mano? Acho que já, mano É, Drunk, então você chegou num bom momento, mano Mano, você me chamou aqui pra quê? Me fala É... Era pra usar seu corvo Meu corvo? Por que você quer usar meu corvo? Porque a gente não tem corvo Na verdade, eu consigo acertar a respiração Você consegue acertar ele com respiração? Consigo Ué, deixa eu pegar a do sol aqui, deixa eu ver se consigo Cadê? Beleza Onde que ele tá, pelo amor de Deus? Tá aqui no corredor Cara, eu acho que a do sol não vai pegar, não Deixa eu ver Não, você também... Mano, nada meu pega nele Aqui ó, se ligou Nada pega Não, agora não tá pegando Ué, eu consigo acertar você Eu consigo acertar você, ele não, literalmente É ok a do sol, vem cá Alguma hora eu matei ele É, mata sim Confia, confia, mata sim Com certeza mata Alguma espada dá 18 de dano e ela não mata, mano E outra É... A respiração dele dá tanto dano Que o bagulho chega a ser surreal, mano Como é que será que a gente vai fazer pra matar essas tiras? Ah, matei 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 Matou? Matei Não ganhei nada Sacanagem Não deu nada Não completou nada, nenhuma missão, nada Não deu nada, só matei só Acho que a gente precisa ser Oni pra começar a completar as missões Que merda Bom, mas antes vamos ver o corpo do Drank Cadê seu corpo, Drank? Cadê seu corpo, Drank? Drank? Drank, cadê seu corpo? Drank, cadê seu corpo? Mano, eu acho que o Zui matou Não, 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 não Mano, a gente chamou você Ah, tá aqui Ah, tá aí? Tá Ué, a gente não consegue usar Usa ele aí Você consegue? Você consegue? Também não Não serve pra nada essa merda Oi, né? Matou o bichinho, mano Matou você também, velho Chamamos esse cara à toa, mano Ô, vem cá, Okan Já que a gente vai ter que virar Oni agora Pra conseguir prosseguir Será que você pega a expiração do... É verdade, Drank Você também vai ter que virar Oni, viu? Se você quiser andar com a gente É verdade Ué, não posso ser caçador de musulher, não? Não Pra andar com a gente é Oni ou Oni, né? Será que você vira trovão negro, mano? Quando você pega Oni? É verdade É, você tem sangue aí já? Acho que tem nos baús, deixa eu ver Vem, vamos pegar lá nos baús Ah, verdade, Drank Se tem no baú já dá pra você virar também Cola aí Vem, vem pra cá Tem um pouquinho Tem um pouco É, a gente vai ter que migrar de base mesmo Porque, né? O Drank fez o favor de tourar aqui e tudo Quantos sangues tem? Tem dois packs aqui Nossa, tem pra caramba Tem pra caramba Ah, beleza, então Vamos tomar lá fora, acho melhor Porque é aqui dentro É, aqui dentro a gente só vai morrer só Toma, pega aqui pra você Só oito, mano? Tá pobre? Você tá afogado, hein, mano? Tá duro, mano Você tá com os seus aí, Jacan? Tô Você não ajudou a nós a farmar nada Vamos matar esse Slayer aqui antes Que ele venha atacar a gente do nada Mano Aí Ó Peguei uma Mentira em nova Olha Caraca, peguei a Que foda Caraca, não, não É do amor, não É da névoa Da névoa Ah, que apareceu na chat É do amor É do amor É do amor Caraca, que da hora Que massa, mano Acho melhor a gente não virar uninha aqui dentro não, mano É, também acho melhor não Eu vou passar aqui pra fora Deixa eu tentar matar os antes Pera, antes eu comecei aqui pra fora Vamos ver bem a área se não tem um ovo aqui, calma aí É verdade Eu não vi um desgraçado Ovo? Como assim? Ah, um cara aí, velho Você vai ver uma hora Uma hora ou outra você vai achar um Você vai entender Vamos lá então Será que a gente vai ter a Demon Mark ainda? Tô começando Tá, vou começar aqui também Calma aí Tem, eu tenho Eu tenho a Demon Mark Tá, virei o demônio Virei Tô ficando mais forte Virou também? Virei Beleza É, eu tô ficando mais forte aparentemente Também O foda vai ser quando ficar de manhã É, tem que tomar muito É, tem que tomar pra caramba O foda vai ser quando ficar de manhã, né? Ah, nossa amiga Tem um muçã por aqui, tem um muçã por aqui Agora a gente é parça dele Tá tranquilaço Ah, cheguei no limite, cheguei no limite Não, toma mais Que agora você começa a ganhar vida Sério? Uhum Ah, true Tô ganhando mais vida agora Caraca E a part M, a part M A Demon Mark ainda tá Massa Caraca, ainda tem a Demon Mark A gente é híbrido, eu acho A gente é híbrido Caraca, que foda O bom é que A gente não consegue andar no sol É, o bom é que agora Putz, a gente esqueceu uma coisa Ok Lembra aquele baú lá? Ah Demon Mark Ah Mano, eu vou voltar lá Véi, se você voltar lá e morrer Você vai perder tudo, tá ligado? Sim Tipo, tudo mesmo Não vai sobrar nada Tá ficando de dia 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 Tá ficando de dia, esconde, esconde Tá ficando de dia Ah, vamos usar aquela cama lá aí É, pra mudar o horário, né? Vamo lá, cola aí, Drank Ah, o Drank já tá aqui Tenta girar aí Eu tô olhando Tá de dia? Tá de dia Tá de dia Tá de dia ainda Tá, pode ir Ficou de noite Ficou de noite Não, bora tá de dia de novo Tá de dia? Calma Acho que tá de dia aqui Calma aí Aí, aí, aí Foi, foi, foi Os Slayer saiu daqui de dentro, mano Tem Slayer nenhum dentro não A gente pode pegar as Demo Art Ah, vamo pegar, vamo pegar É, vamo pegar as Demo Art Vamo ver aqui É, daí é esse aqui, ó Nossa, eu vou pegar essas daqui, mano Eu vou pegar essa Caraca Essa E essa Tá, beleza Sobrou uma do Giltaro? Sobrou, sobrou Caraca, agora Pega aí, pega aí Caraca, agora finalmente a gente pode A gente pode usar as Demo Art, mano Ó, deixa eu ver Ó, finalmente Caraca Pô, seria foda se eu pudesse Ah, eu tenho que pegar o outro bagulho dele Deixa eu ver isso aqui Ah Pô, vou fazer uma roupa do Kuchiba aqui, né? Que massa Meus clones Verdade, não Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer não Meu Deus Não, é culpa minha não É do clone, velho Sai perto, sai perto Caraca, eu invoco umas flores, mano Eu acho que os clones tem a mesma 4 skill, mano Ah, eles têm Tem? Tá, deixa eu sair de perto Deixa eu sair de perto Deixa eu sair, deixa eu sair de perto então Vai, vamo lá Sai perto Pô, agora a gente pode focar em matar os Oni Os Oni, né? Não tem tempo de virar os novos Lua Uhum Que da hora Não é tomando muito sangue de Oni, não? Que vira Lua Não, não, não É matando os antigos Lua Caraca, o da... mano Nossa, caraca Que Oni forte, mano O que é? Como é que eu tô enfrentando? É o do pântano É? Aham Caraca Tá forte essa merda Caraca, nem eu sabia que ele era tão forte Eita, pô Nossa, que... Que merda eu fiz Tá, pô, eu fiz um Buda Você fez o Buda gelado aí, o Buda gelado Que foda Eu acho que matou ele, o Buda, hein, mano Tenho certeza, na verdade É, eu acho que matou, né? Se ele sobrou vivo aqui no meio, impossível É? É, o Buda ataca ele Poxa, eu consigo subir em cima do Buda Ah, eu ganhei a Demo Art dele Ah, é verdade, é verdade É verdade Air Crack Ground Crack Olha, cara Que isso? Legal, legal, legal Tá me atacando Tá de perto, tá de perto Tá de perto Tá me atacando pra caramba, velho Caraca, que foda as Demo Art, mano Pô, vamo... Vamo tentar agora matar a Oni então, velho É isso Frozen Lotus Ah... Caraca Scattering Lotus Esse aqui é o Quebra as Lotus Barn High Hunting Garden Daora Freezing Clothes Entry... Entry Icicles O que é isso aqui, velho? Ah, tá Ah, é um dos Espentilo Ah, tá Boa, Drank Tá dando? Deve tá? Eu acho melhor a gente desativar lá A gente poder se matar, hein Aí é pronto, agora sim A gente pode usar os bagulho à vontade Quando a gente estiver batendo contra o Oni vai ser meio foda Ah, vamo ali na frente já, ó Que é ali onde geralmente tem bastante Oni, velho Ele tem muito, muito É, naquele bioma ali Agora a gente pode virar a Lua, velho Ó, Drank, é o seguinte Pra você virar a Lua Você tem que matar um antigo Lua, tá ligado? É só isso Aí você vira a Lua No caso eu tenho que focar no sexto inferior, né, mano? Como assim? É, porque eu não vou conseguir tankar um primeiro inferior Mas tu não tá forte? Eu tenho duas barras de vida só Mas tu era a Hashira, não era? Acho que era Você ainda tem as forças do Hashira, cara Você ainda tem as forças do Hashira, Zé Até a Demomark Até a Demomark não tem, velho Igual a minha A minha tá ativa até agora, mano Se não fosse pela Demomark eu tinha morrido já A minha tá ativa até agora Ah, é, você chegou Aqui é a sua missão A gente já completou Verdade, ele não matou o Lua, né? É, não matou o Lua Mas o bom que vai spawnar Nossa, olha o tanto de corpo que vem aqui pra gente Ah, não, né? O corpo não era uma eranha pequena É, nem vale matar isso aqui O bom que agora o Zonin não ataca a gente, mano A gente tem que achar agora Verdade, né? É, então Agora o Zonin ataca nós O foda é que agora a gente não vai ter ajuda mais o Hashira, né? Ah, sim O que foi isso? O que aconteceu da última vez que a gente virou a Lua? Que a gente virou a Lua? E eu virei Não, eu não vi Ah, verdade, agora eu lembrei O cego louco aí Agora eu lembrei Oh, tem um corvo aqui, ô, cara Será que é o teu? Deve ser nosso Vê aí É o teu? Não, pra mim não acontece nada Não, então não é o teu Ai, então pode passar a merda O tanto de bicho que a gente já viu aqui e passou Nossa, que raiva, mano Eu queria tanto o meu corpo de volta, velho Nossa Eu tenho certeza que o nosso morreu Ah, eu também tenho certeza absoluta Beleza, deixa eu ver Olha o que tem aqui O... Não, não tem nenhum Lua por aqui, mano Caraca, não tem nenhum Tem um Muzã Tem um Muzã aqui, mas não tem nenhum Lua, mano Esse aqui é... Cadê Muzã? Esse aqui é um antigo Lua, não é? É um Lua Olha os caçadores vindo aí, ó Eles são fracos Não tem nada Não mata eles Matei já Ok, esse aqui é um Lua Esse aqui é um Lua, não é? Tem outro corvo aqui, tem outro corvo Tem certeza que esse aqui é um Lua, mano? Vou descobrir É um Lua É um Lua Virando os corpos aqui pelo chão pra não ter regen, viu, velho? Também Os corpos é tipo uma capezinha, velho É, tipo uma capezinha Toda vez que você vê, pega, Drunk A gente tem que achar um Lua, mano Só um Lua só que a gente tem que achar Oh, matei um sem querer Também? Ah, você também? A gente virou inferior 6 Caraca Olha, eu consegui a... Eu matei um... Ah, não é matando Lua, eu acho É matando Slayer? É matando Demonser Corp Mano, eu vi que se a gente matar um... Um superior, a gente vira superior Acho que é superior, mas a gente precisa do Frank ainda A gente precisa do Frank ainda, inferior, tá ligado? Será que a gente não consegue, tipo, só pular se a gente matar um... Um superior, velho? Ah, é... Não sei, a gente precisa achar um Ah, bom Você virou a tira do fogo do nada, dane-se Você só virou só É porque eu achei a respiração do fogo, velho Ah, tá Matei um Lua, aí deu, pô E o Drunk conseguiu virar Lua também Bom, procura, vamos procurar, velho Vê se a gente... Ó, é, é, realmente É matando... É matando o... Eu mesmo Cara, mas é... Tem dois Hashira ali embaixo A Hashira eu acho que nem compensa a gente matar, velho Não, a Hashira a gente não consegue, mano A Hashira a gente não tanca, não, velho Eu tô procurando... Eu tô procurando algum... Algum Lua aqui, mano Mas não tô achando nada Acho que o único onde que poder a gente não tanca é o Kokushibo Não, o Kokushibo é impossível E o Doma também, provavelmente Mas o Doma a gente matou uma vez Ah, não, mas a gente matou o Doma com ajuda, né? A gente matou o Doma com ajuda, velho É Mas não tem nada aqui, velho Não tem nenhum, mano Aqui nesse... Nesse biomelotado de... De Oni, velho Não tô vendo um... É, não sei o que aconteceu Eu também não tô vendo... Não sei o que aconteceu Eu tô vendo muito... Muita Slayer, mano Mas eu tô vendo um Oni Calma aí, achei alguma coisa aqui Ah, é o Drunk Ó, aqui tem um pântano aqui Ah, lá embaixo tem... Olha, tem uma casa lá embaixo Não! Ó, cola pra cá Cola pra cá 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2.600 2.700 Cola, cola Cola, cola Cola, cola Cola, cola Tá, o Drunk, o Drunk não sabe a história Mas o Drunk é uma história bem pesada, mano Primeiro... Porque ele tá... Nossa! Beleza! Agora a gente quer ele! Caraca! Agora a gente quer pra ele. Calma aí. Vai, vai, bate. Ele toma a nossa respiração? Mano, ele morreu 3, mano. Você também? Também. Ele toma a nossa respiração, será? Não, né? Não sei. Meu Deus, mano. Quem tá me acertando, véi? Mas eu tô aqui contra ele. Gente, não se acerta não, eu acho. Ele é muito forte, né, mano? Ainda assim, ainda assim é forte pra ele. Eu vou botar, eu vou botar... Meu Deus, o que foi? 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 Cadê ele? Ali do lado, véi. Fica longe, só fica longe. Foca no merda. Foca no merda. Meu Deus do céu. Caraca, tá meio foda aqui, mano. Cadê meu clone, mano? Caraca, meu clone. Tem um yurit ali, mano. O quê? O yurit? É o yurit treino, relaxa. Só não chega perto que ele não te mata. Pode ficar bem tranquilo. Caraca, mano. Meus bichinhos são muito inúteis contra o... Caraca, é muito bosta. Nossa, mas tem que estar todo mundo aqui, mano. Virou festa, virou festa, virou festa, virou festa, oficial. Virou festa. Virou muito festa, mano. Cadê ele? Sei lá onde ele tá, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Só sei que meus bichinhos estão atacando ele, mano. Nossa, ele dá muito dano. Ele dá muito dano. Não tem como. Ele dá muito dano. Eu consigo botar meus bichinhos pra atacar ele. Olha o tomioca que tá contra ele. Sim, é bom pra gente. Matei! Olha! Não, matei, não, matei, não. Outra coisa. A gente bateu o tomioca. Uhum. Putz grila. Mano, eu tô ficando sem vida, velho. Ele é muito forte, mano. Ele perdeu a cabeça, ele perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça? GG, tamo chegando perto então. Cadê meus... Cadê ele, mano? Cadê ele pra me jogar meus clones nele? Tá aí no meio. Nossa, eu tô flodando meus clones nesse meu... Nossa, é muito efeito, mano. É, porque meus clones estão todos atacando. Bora. Pronto. Cadê ele? Calma. Meu clone tá... Mano, só toma cuidado com umas clones aí, porque eu acho que eles vão... Ah, não. Dá dano em vocês, não. Pode ficar só. Não, não. Ele não toca a gente. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele correu de novo? Ah, de novo não, né, mano? Você tá de meme que ele correu de novo, mano? A gente não matou ele. A gente não matou ele mesmo, velho. Tem um mentira ali, cuidando. Ah, mano. Você tá brincando que ele correu de novo, mano. Caraca, velho. Ele é muito desgraçado, na moral, mano. Pô, tem um outro Lou aqui também. Mano, é a segunda vez que ele correu de a gente, cara. Mano, essa é a segunda vez que ele correu de a gente, cara. Mas aí, essa é a... Esse aí é o Han temo, Winnie. Tem um Goku Shiba aqui, tem um Goku Shiba aqui. Tem um Goku Shiba aí? Ah, tá ali. Tá ali, né. Cadê, aonde? O quê, o quê, o quê, o quê? Nossa, é sério que ele foi pra esse lado? O quê, o quê, o quê, o quê? Aonde? Ele foi pro pior lado possível, mano. O quê, o quê, o quê, o quê? Nossa, o que que ele tá fazendo aí, mano? Caraca, o que que esse homem tá fazendo aí, mano? Não, esse aqui é outro. Tô achando que ele vai correr de novo. Vambora. Vambora, pelo orgulho. Pelo nosso orgulho. Pelo nosso orgulho total. Mano, eu tô mandando todos os meus bichos em cima dele, velho. Ele vem. Nossa, eu tô perseguindo o Akaz. Mano, o Akaz ele tá indo onde tem... Ah! Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá. Meu Deus do céu. Tá, beleza. Ali tá um problema bem grande, galera. Tem muita... Tem um pessoal ali, viu? Nossa, tem um pessoal mesmo. Tem muito Hashir envolvido ali. Tem. Tem muito Hashir na batalha aqui, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Não tenho que não, velho. Ó, tá sem cabeça, tá sem cabeça. Tá sem cabeça. Tá sem cabeça. Tá sem cabeça. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. Pelo amor de Deus. Toma a mini. Ah, era meu. Meu Deus, mano. Caraca. Oxe, tá aqui comigo. Tá com cabeça agora de novo. Ele recuperou, ele recuperou a cabeça. Matei, matei, matei. Matou? Matei, matei. Peguei a Demon Art. Mas eu não ganhei nada. Mas eu ganhei a Demon Art. Olha aqui, se liga. Ó. Você vingou. Já apertou R aí. Será que tem como a gente falar com ele? Vamos ver. Bater nele eu acho que não compensa. Mas será que tem como falar? Não, não. Deixa eu ver. Meu Deus, ele matou o Drunk. Meu Deus, ele matou o Drunk. Mano, ele matou o Drunk com dois tapas. Meu Deus. Meu Deus, o Shinopu. O quê? Tem o Shinopu, mano. Cadê? Mano, eu tô levando ela pra onde tá o Zoni, velho. Caraca, tem o Drunk aqui também, mano. O Shinopu tá me seguindo. Meu Deus do céu. Caraca, tem muita gente, moleque. Meu Deus, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu preciso pegar bagulho de... Meu Deus. Cara, a gente tem que passar daqui, velho. Eu tô pegando veneno, mano. A vaca me deu veneno, velho. Tem lezucar ali em cima, cara. Quem? Sim. Quem? Mano, mata essa mulher, velho. Repente ela. Repente. Ah, a gente não curta o problema dela. Repente ela, repente ela. Repente ela. Eu tô usando... Eu vou usar meus clones. Meus clones dá dano pra caramba, velho. Eu vi. Beleza, tem alguém respirando aqui do meu lado, velho. Eu vi a respiração dos vênites. Eu tô... Acho que meu cu tá acabando comigo. Cara, a gente tá num problema bem grande, viu, mano? Tá mó confusão aqui. Muitas maiores eu poderia dizer. Tá mó confusão aqui. Ô, Drunk, cadê você? Eu tô tentando me chegar aí de novo, mano. Meu Deus, o Drunk morreu. Meu Jesus Cristo. Caraca. Ô, a Shinobu é um inferno na terra pra mim, velho. Meu Deus! Nem a Shinobu, não! Corre! Corre, 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 corre. Meu Deus, só corre. Só sai, só sai. Depois a gente volta aqui, mano. Pelo amor de Deus. Não é só a Shinobu que tá ali, não, mano. Agora tem a Shinobu e além da Shinobu chegou o Shinazugawa. Meu Jesus Cristo. Tem um mil tiro também de enrela. Tem um mil tiro bem no cantorinho. Não tô nem falando do Shinazugawa, irmão, o que come oni, não, tá? Tô falando do próprio Hashira mesmo. Meu Deus, só. Bom, pelo menos do Kramu, galera. Conseguimos. Olha só. O Kramu é muito. Olha só, olha aqui. A gente matou ele depois de muito tempo. Ó. É bom. É meio merda, parece, né? Ah, deve dar dano, deve dar dano. Deve dar dano. Mas bom, pelo menos a gente matou ele, né? É, a gente vingou. Isso que importa. Nossa casa, ele acabou com ela. A gente se vingou, total. Bom, eu não sei muito bem o que os bagulho dele faz. É, ele é esse lado, velho. Bom, nós não tá com o Kokushibo, não? Ah, tanca sim. Não, não tanca. Bom, a gente vai precisar de tomar muito sangue pra tancar. A gente literalmente não tava tancando contra o Shinobu, velho. Imagina contra o Kokushibo, velho. Nossa, eu tá... O Inês só tem a respiração dele, por sorte. Mano, eu tá... É. Ó, será que consigo usar essa ainda? Olha, eu consigo usar do sol. Eu também, eu consigo usar até tudo isso aqui. Ô, o seu virou trovão. Ah, o teu virou fogo, olha aí, ó. Virou fogo azul, você viu? Olha o teu fogo aí, azul. Verdade. Será que o trovão é trovão negro? Vem. Calma. Deve ser, eu acho. É trovão negro. Que massa. Trovão negro? É trovão negro. Ficou azulzinho, o corte ali aí. Usa o teu trovão de novo pra você ver. Ah, não, é só azul. É azul. É, é azul. É, mas não é amarelo, né? Não tá normal. Eu acho que vira trovão negro com a do Kaigaku. É, trovão. E você, Drank, alguma coisa aí? A minha é trovão normal. É, a minha é a do... Deixa eu ver da água, eu quero ver da água. A minha é do fogo, continua a mesma coisa. Ela continua sendo do fogo. Bom, se tudo fica azul, da água já é azul, né? Fica meio foda. É, eu pensei que da água ia ficar vermelha. Massa. Caraca. Bom, é isso então. Bom, Drank, a gente chamou aqui, mas, sei lá... Meu filho, você só mais onir com a gente agora. É, teu corpo... Nem onir ele é mais. Teu corpo não serviu pra nada. É, é normal. É mesmo, né? Teu corpo não serviu pra nada. Você virou normal. Então, mano, nós dois aqui é híbrido. O que tu acha de buscar uns pão pra gente? Obrigado. Tá me tirando, né? Ô, você vai matar, você vai matar, você vai matar. Não, vai buscar o pão. Não, não, só isso não. Tipo, um pack de pão. Muito pão. Vou ver se tem alguma padaria aqui por perto de Viabesha. Eu quero um misto quente. Tá.